Como diretora da Escola Crescimento, acho fundamental estabelecer metas estratégicas com toda a equipe e trabalhar em conjunto com as lideranças, professores, estudantes, famílias, para que nossa escola seja cada vez mais um local de novos e significativos aprendizados. Nossa visão para o projeto Crescimento 3.0 é formar pessoas capazes de criar soluções para enfrentar desafios e melhorar o mundo utilizando a tecnologia.